A polícia civil realizou a prisão de um casal suspeito de aplicar golpes na micro região de Francisco Beltrão. A ação foi realizada na tarde de ontem, quando César Evanderlan e Patrícia Boelter foram encontrados em Cruzeiro do Iguaçu e encaminhados à 19ª SDP em Francisco Beltrão. O casal responde pelo crime de estelionato. Patrícia, que é reincidente, já aplicou diversos golpes em lojas de Francisco Beltrão em 2013 e, no início do ano, foi presa em dois vizinhos. Mais uma vez é acusada de aplicar o golpe do conde, onde pegava roupas em lojas para experimentar e não fazia devolução. Já o marido aplicava golpes no mercado imobiliário, locando e comprando apartamentos e, sem fazer o pagamento, realizava locações e sublocações. O casal permanece na 19ª SDP à disposição da Justiça. O delegado, doutor Davi Passerino, alerta que é importante o comparecimento das vítimas à delegacia para fazer o reconhecimento do casal. Eles vão ficar presos aqui na 19ª SDP, estão sendo fechados e as vítimas que reconhecerem eles como possíveis autores do crime podem comparecer para prestar depoimento. Se os crimes foram cometidos aqui na cidade de Beltrão, nós vamos instaurar inquérito policial para que haja novas ações penais e para que eles possam responder a mais crimes e sejam condenados a mais penas.